Bom gente, hoje eu tô aqui de volta no Anime Fighters né cara, mas infelizmente aí hoje eu tô sozinho aqui como vocês podem ver né galera, o Dark não tá comigo cara, porque agora é exatamente 5 horas da manhã cara, e provavelmente o Dark deve tá dormindo né, uma hora dessa daí. E eu decidi aqui galera, tá gravando aí cara, porque hoje eu quero fazer o que aqui né galera, no Anime Fighters, o que eu faço de melhor? Gastar Robux gente, mas hoje eu vou gastar Robux aí numa coisa que eu acho que seja necessária né galera, eu não sei aí que é pra tentar pegar esse bagulhete aqui galera, tá vendo essas estrelinhas aqui mano? Então, ela dá esses bagulhete, eu acho que todo mundo já sabe o que ela faz né galera, ela dá esse negócio aqui ó, as Multi Open galera, e eu tô precisando de Multi Open pra eu poder gastar velho, toda vez que eu durmo e acordo galera, eu tô aí com mais de 30.q, tipo 30q de dinheiro galera, então eu preciso muito disso cara, pra abrir muito mais rápido né galera, e pra eu fazer uns videozinhos também aí com Fast Open e tudo mais aqui né galera, nesse mundo ó, como vocês podem ver, eu não tenho o suficiente aqui né, pra gente gastar, Então, não tem como eu abrir Fast Open cara, porque é bem caro isso aqui velho, muito caro, e bom, hoje a gente vai tá testando a nossa sorte aí, eu não sei se tem outro jeito de conseguir isso galera, deixa eu ir aqui no Lucky Kingdom né, que é o lugarzinho aqui que tem a raid mais atual, vamos assim dizer né galera ó, e aqui tem ó, não tem como, tipo assim, não tem como pegar o Defense Toker aqui galera, e eu creio eu que, não sei se na Mexante vende o Defense Toker galera, mas deixa eu ver, tem ela aqui ó, ela tem ó, tá lá na Nine Creams Island, vamos lá, Vamos lá visitar ela aqui ó, tá vendo ó, no mundo da Taisai, vamos ver se ela tá aqui galera, deixa eu ver ó, não tem como galera, ela também não vende o personagem daqui mano, ela só vende aí os, é, mais dano né, mais, é, mais sorte, a Potion, a Potion de X, de Lucky Shine né, Lucky Shine, e a de XP aqui galera, ela não vende outras, tá certo? Então o negócio é mais difícil cara, pra ter. Olha, tem como dar Clean Free Burst aqui ó, vamos ver o que eu consigo, deixa eu ver, o que eu consegui, eu consegui o que? Sei lá o que eu consegui, ah, eu consegui, olha, eu consegui o Super Lucky galera, uh, da hora, gostei. Mas eu acho que vocês entenderam aonde eu quero chegar aí né galera, hoje vamos tá aí gastando todo o nosso dinheiro aqui velho, uns 5 mil Robux galera, em roletagem aqui velho, custa 75 Robux galera, então vai ser muitas giradas, se fosse custar, se fosse custar aí galera, 100 Robux cada um galera, seria 50 vezes que a gente iria girar, é, 50 vezes, porque cada um é 100, ia ser 10, é, 50 vezes que a gente iria poder girar galera, 50 vezes é muitas vezes cara. E como é 75 galera, tem que fazer as contas aí, porque eu sou boa, não sei fazer essas contas não, mas antes deixa o like aí, tá certo? Se inscreve aí, pra ajudar bastante mano, infelizmente eu tô sozinho, então não liga aí se eu ficar falsozinho aqui mano, e ó, já vamos começar aqui com o Spin Free aqui galera, vamos ver se a gente ganha alguma coisa de Spin Free, e ganhamos aqui mais Damage galera, não foi aí o que eu queria né, que é este, mas ganhamos pelo menos. Tô aqui com os Robux galera, vocês podem ver, ah não é, custa 99, nossa eu jurei, eu jurava que eu achei que custava 75 cara, o que que custa 75 Robux, eu não lembro agora, mas beleza, vamos girar aqui galera, vamos ver o que que a gente consegue, Lucky não cara, Lucky, Lucky, ah não, Lucky não, ih cara, caiu mais básico, eu achei que ia cair Lucky, mas caiu de Double Money aqui velho, mas isso é bom né, dá pra gente deixar a noite aí na hora de dormir ó, esses negócios aqui de farmar aí em Bust, tá ligado, ativa um bocado aí, vai dormir, eu vou, eu vou, eu tenho certeza que eu vou pegar vários aqui galera, isso aí vai ajudar, aí eu vou farmar mais cara, quando eu for dormir eu ativo umas 8 horas desse negócio, e deixo farmando lá, tá ligado, vai pegar vários mano, vamos ver, vamos ver, para, para, para aqui, eu prefiro aqui do que aqui, nossa, é, se bem que dá pra ativar isso também né galera, pra gente poder dar mais dano aí também, e assim farmar mais rápido também né, vamos girar mais galera, aqui eu só paro Curacababa no 4 mil Robux, 5 mil no caso né, é pouquinho ou é, não sei cara, não sei se é muito pouco, porque, nossa, vai, 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 não, 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 para aqui, não cara, se for pra parar entre esses dois, para nesse aqui velho, não fica parando nesse aí não, chatão aí galera, pelo menos Ticket, Ticket também eu aceito velho, mas eu quero Tokens cara, eu queria pelo menos uns 5 Tokens aí galera, já ia ser bastante pra gente farmar galera, eu acho que ia ser muito, nossa senhora, vai parar em Lucky, vai parar em Lucky ou no personagem, Lucky galera, parou em Lucky, nossa, Lucky Z é 18%, ó, a sorte tá aumentando galera, foi de, foi de quanto aqui, foi de 29 para 18, vamos ver, mais um, mais um, mais um, mais um galera, vamos embora cara, gastem, vou gastar todo meu Robux, ah velho, passou pelos Tokens, olha isso, personagem de 2%, 2,2% galera, o personagem, pegamos ele ó, que que é mesmo, eu já tenho ela, tá falando, pelo menos apareceu, ah, nem mostrou qual é, tá falando que eu já tenho, quem é aquela? Ah, é a Natasha, ah, eu lembro quando ela veio na loja, eu comprei ela uma vez quando ela apareceu na loja, vai sorte, vai, 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 vai galera, vai galera, vai galera, não, 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 vai, pelo menos passa pro outro, passa pro outro, isso aí ó, dá, nossa senhora, eu vou sair, eu tô vendo que eu vou sair daqui sem nenhum Tokens galera, eu vou gastar meu dinheiro inteiro nesses Tokens cara, eu só tenho azar velho, tudo que, tudo que é pra gastar Robux nesse jogo galera, só azarito mano, pelo amor de Deus cara, que que é isso, não consigo nada de, ah não, vai cair de novo, novo no Super Enes e no meio, nossa, passou por pouquíssimo pra lá, olha aí os Robux indo por água abaixo galera, tamo quase aí nos primeiros 4 mil cara, nos primeiros mil que a gente gasta né galera, então, vamos indo, vamos indo, vai cair, vai cair Lucky, Lucky é, caiu Lucky galera, nossa, se caísse esse 0,58 aqui, ia falar que eu tava com sorte viu, não caiu um ponto, não cairia um ponto 5, mas 0,58 ia cair né, nossa, ia falar só, sorte ao contrário, sorte que eu não quero, velho, só cai nesses aqui, galera, esses 3 aqui, velho, não cai mais nada, caiu na taxa, na taxa, no bicho ali 2.2 galera, mas depois dela vai nada velho, não vem nada gente, que que é isso, que azar, ó, gastamos mil Robux já galera, tô com 4 mil, vamos aí, vamos aí, vai vir ticket, 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 passa, 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 não passou velho, gastamos 4 mil, 4 mil não, mil Robux já galera, 4 mil, tá doido Kodak, mil Robux, ó galera, 3.944, 4, tamo aí na faixa dos 4, dos mil Robux, nossa, 4 mil tá na minha cabeça, tamo na faixa dos mil Robux, será que agora vem Tolkien? Não, não vem Tolkien, nem uma vez, ô, Tolkien quase galera, caiu nos Tolkien, mano, caiu na personagem de 4.4 que eu não tinha ainda aqui né, mas cara, Tolkien galera, quase mano, que que é essa personagem? Deixa eu ver, é essa, ah tá, é daquele anime lá que tem aquele cara que morre, aí ele vai pro mundo mágico, aí ele vira um mago lá e tudo, tudo mais, só esqueci o nome dele, mas tô ligado, tem uma menina ruiva, aí a profissional de cabelo azul, eu sei qual anime é, eu sei qual anime é galera, mas não lembro agora, mas quase caiu no Tolkien, nossa, vai, vai, não, vai, 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 nossa, quase velho, ticket dá pra usar né, pra fazer raid, tô precisando fazer raid de flame aí, do último mundo né, no caso, mas quase galera, mano, pouquíssimo mano, Tolkien duas vezes galera, um seguindo do outro, ah, vai voltar a cair nos pés, agora que tristeza, olha só galera, quase velho, que a gente pega ali um personagem de, o mais raro que tem mano, 0.58 mano, e por enquanto tô meio azarado galera, mas eu peguei outro ticket aqui ó, tinha pegado outro ticket, só que eu não mostrei pra vocês, E vocês ainda podem ver que eu tô com 332M aqui, não peguei Tolkien, não peguei nada galera, tô, tô parado na minha sorte aí galera, sou muito azarado nesse jogo aqui cara, pra tudo mano, pra tudo, não tem como velho, eu ser mais azarado que o Kodak, que tem a homebooks né galera, porque tipo assim, tem o super luck, tem um bocado de coisa, mas olha o azar do homem galera, nossa, só coisa de 29% velho, meu amigo do céu, Quando é que esse azar todo vai embora de mim velho, vai embora azar, vai embora mano, não aguento mais não galera, vamos ver aqui de novo ó, quer ver ó, vai vir um dos 29%, ou o mais damage, ou o de money, nossa, exatamente o que eu falei, exatamente o que eu falei, E, exatamente o que eu falei galera, meu amigo do céu, ó galera, mais um token mano, tokenzinho, token não cara, mais um ticket né galera, token esse, esse daqui é token né, é esse daí, Mas ganhamos mais um ticket mano, então paramos em tudo já aqui praticamente galera, paramos aqui, 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 aqui e nesse, só paramos tanto nos mais raros né galera, Que é o 1.5 e o 0.58 velho, mas de resto, eu fui todos cara, fui todos, menos o mais raro mano, e mesmo o que eu mais quero, que é aquele bendito daquele token, cara, e não vem de jeito nenhum galera, Pelo amor cara, olha isso gente, toda hora fica caindo nos que é muito chato velho, será que se eu ativar o luckzinho assim, básico, tem sorte de sei lá, aumentar a nossa sorte ó, Porque vocês podem ver que eu tenho 9 de sorte né galera, porque eu não tenho tanto de tempo suficiente ó, minhas horas só tenho 646 horas, Será que se eu vir aqui, e ativar o luck padrão né, que aquele ali é um pouquinho mais caro, ativar o luck padrão, a gente vai pra 11 de sorte, será que aumenta a sorte? Eu não sei se isso aqui precisa de sorte, ou não, mas eu acho que não aumenta não galera, porque ó, vocês podem ver que a porcentagem continua a mesma pra tudo né, E agora, 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 não é um personagem cara, é um personagem de 2.2, ganhamos mais um personagem de 2.2, só que não ganhamos, nem um personagem de 0.58 e nem o Tolkien, cara, o Tolkien me dá, Mano, eu preciso daquele item pra fazer raid, é raid? Não sei, não, raid é outro, preciso daquele item pra fazer, oh, 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 calma, calma, é agora, é agora, para, 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 não cara, que que é isso? Que azar galera, pelo amor velho, não vem velho, vocês viram ali que o negócio foi girando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e caiu no outro velho, no personagem, cara, já ganhei dois personagens daquele, vocês podem ver ali do lado, tem dois ali mano, mas não veio ó, chegamos aqui nos mil e, nos dois mil Robux né galera, então a gente já gastou em três mil Robux, cara, falta muito ainda, dá pra conseguir pelo menos um Tolkien galera, um Tolkien eu vou conseguir, quase que era o personagem mais raro ali da roleta cara, Pelo menos um Tolkien galera, a gente tem que ter a oportunidade de conseguir, cara, sair daqui sem um, pelo menos pra eu fazer uma raidzinha e ganhar os multi-op, cara, ia ser baita sacanagem né galera, vamos ver, vamos ver, agora vem, é agora, tô sem tiro, passa, 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 não, o Ticket não, vai, 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 não, o Ticket de novo, não vou reclamar, mas eu não queria Ticket, porque era o Tolkien, Tolkien galera, Olha só galera, o personagem mais raro da roleta, mano, e não veio o Tolkien, cara, olha isso, 0.58 galera, e nada, cara, não, não, não tô acreditando nisso não galera, olha isso aqui velho, pegamos o mais raro, o menos, o mais básico e o do meio galera, e olha isso, temos dois desse, dois desse e um desse, e adivinha, O Tolkien que tem mais chance, tem o dobro, tem quase triple de chance de vir do personagem, não vem, cara, e o personagem, não, eu tô ficando doido galera, não é possível que isso esteja acontecendo, não, 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 tô vendo coisa, tô vendo coisa galera, não é possível mano, olha isso, agora, é agora, não, mas o Ticket não é agora, cara, infelizmente, Tolkien não é agora, não é amanhã, não é nunca, Mais Ticket, velho, mais Ticket, mais nada de Tolkien, eu vou ficar doido galera, nem os Tolkienzinhos, velho, eu acho que é Tolkien que se chama pelo menos, né galera, se eu estiver falando errado esse vídeo todo aí, me desculpem, mas aquilo ali pra mim parece uns Tolkienzinhos, velho, então vamos continuar galera, Ô, agora tu foi numa força, é, extremamente ruim, cara, eu achei que tu tinha sido, ido numa força boa, que tava girando e se caminhando pros Tolkienzinhos, mas não, cara, não vem, não vem, não vem, como é que faz pra ter muito desses toques, eles tinham que colocar a opção de comprar aquilo galera, eu pagava mano, eu pagava, 200 Robux, eu pago, toma, 300, pago, ô, é agora, é agora, é agora, é agora, para, 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 não, não, outro personagem, agora eu tenho três personagens dessa, cara, três, e ela nem carrega, carrega ali, mano, vocês podem ver que nem carrega, já peguei três, e ela nem sequer apareceu ali galera, vamos de novo aqui velho, pelo amor velho, pelo amor, vai, força, força, não, cara, não, não, é agora galera, tô sentindo que não é agora velho, vai parar aí, mais ticket, mais ticket mano, eu tava com quantos tickets quando esse vídeo começou galera, porque eu já tô com 20, eu peguei acho que uns 6 tickets aí galera, pelo amor mano, é muito, é muito ticket, 20 tickets dá pra fazer 20 raid, velho, eu não faço 20 raid no, no dia, eu não faço 20 raid na semana velho, imagina no dia galera, olha isso, vai cair mais dinheiro, é, yen bust, mais um yen bust, cara, é, vai fazer o que né galera, azar não é pra todos né, é só por conta, será, será que isso pode ser considerado sorte? sorte, porque tem a chance de cair lá, em diversos, em diversos, só que só cai no outros, então, poderia ser sorte ao contrário, porque é tão difícil cair lá, que se torna sorte, porque eu caí em todos os outros, é, não faz sentido não, ó, tamo no menos de mil robux galera, possivelmente aí, vai acabar tudo, e não vamos pegar um, e eu tinha dito o que galera, ah, pelo menos um, a gente tem que sair, e por enquanto, a gente não tem um pra sair, não temos um cara, um token velho, ah velho, eu não tô acreditando nisso não galera, como que isso é possível velho, vamos de novo, vai ó, 677 robux que a gente tem sobrando galera, e não vem nada de bom cara, nada mais luck, não aguento mais luck na minha casa, no meu inventário, na minha vida velho, eu só queria ter um tokenzinho velho, e robux vai acabar, e adivinha, não tem um token, não tem um token, vamos velho, vamos, 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 vem token, vem token, não, mentira que vai parar o personagem, vai, 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 mentira, o personagem mais raro, a coisa mais rara da roleta, de novo, de novo, de novo, mas não vem o token, não é possível velho, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, eu não tô acreditando nisso galera, não consigo acreditar nesse azar que a gente tá velho, que que é isso, ó, 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 será? Não, não, se a gente juntar galera, esses dois personagens que a gente conseguiu aqui velho, esses dois aqui, a chance de pegar eles, ia pra tipo, 1 ponto, sei lá, 0,2, não, 0,2 não, 1.1 mais ou menos, né, seria, é, sem, sem, é, é, por aí assim, não sei cara, mas seria uma porcentagem abaixo da chance de pegar um token, juntar os dois, ainda seria baixa a porcentagem de pegar um token, pra vocês terem uma noção de tão raro que os personagens é, em relação aos outras coisas, mano, hein, mas não, a gente não consegue pegar o token, velho, o token é quanto? É 0,000001, mano, porque não vem nada, e olha isso, é a última, é a penúltima girada aqui galera, e a próxima é a última já, e não veio de novo, e se parar, ah, ah, não, não, ah, tá galera, pensei que ia parar no último personagem, não, ia falar, não é possível não, que tá parando aí de novo, olha isso galera, última vez girando aqui, vamos ver o que que a gente consegue, vai, 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 vamos ver galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver, cadê, 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 é agora, tem que ser agora, passa pro token, passa pro, não, cara, eu não acredito, 5 mil Robux gasto, e não pegamos um, um token galera, olha isso, a gente não tem um pra girar, velho, mano, depois dessa aqui eu vou embora, que eu já tô triste, velho, 5 mil Robux, cara, todo meu Robux embora, e não tem o token, vou matar, galera.